Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o peitoral de anjinho pet. É uma peça fácil, fácil de fazer e é rapidinho, gente. Vamos lá fazer a nossa peça. Então, mas antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos. Bora lá! Vem comigo! Molde capa, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Molde da asinha, duas vezes dobrado, malha e metalacê. Esse é o tecido que eu estou usando para as nossas asas, tá? E esse molde aqui, que é o filete, cortar uma vez dobrado. Vamos começar com as asas. A gente vai passar uma costura ao redor aqui, tá? Primeiro o metalacê, depois as duas de malha, tá? Você vai cortar uma vez no metalacê e duas vezes na malha, tá bom? Você pode estar usando outro tecido. Aqui eu estou usando uma malha bem fininha. Você pode estar usando outro tecido, né? Mais encorpado, tá bom? Vamos respeitar todas as curvaturas, ok? Para o peitoral, a gente está usando o tecido de ginástica, tá? Que é um suplex, tá? E mais a malha para forro, tá? Você pode estar usando outros tecidos. Pode fazer de tricoline também. Aqui a gente vai fazer um pique aqui, para a gente estar virando a nossa peça. Cortar só um. Cuidar para não cortar o outro tecido de malha que está ali dentro, tá? Aí a gente vira a nossa peça. Você faz pique também ao redor, tá? Eu esqueci de falar. Se você quiser prespontar a asa, também dá. A gente não vai prespontar, tá? Vamos pegar o nosso peitoral. O tecido principal, fazer um pique aqui no meio. Outro aqui. Ok? Agora, vamos colocar a nossa asa aqui. Vamos medir certinho. Bem no meio, tá? Arrumamos bem aqui. Vamos passar um arremate aqui para segurar a asa aqui, né? Antes da gente colocar o nosso filete. Vamos passar um arremate aqui, bem no meio aqui. Nossa asa está segura. Agora, vamos pegar o nosso filete. Dobramos uma vez para dentro. Outra vez para dentro, assim. E vamos pegar a nossa argola. A gente também vai usar uma argola ou meia argola para guia, tá? E agora a gente vai colocar aqui, ó. Bem no meio, bem no pique onde a gente fez o pique ali. Aí vamos passar uma costura. Aqui também, ó. Chegou na argola, sai. Para não quebrar a agulha. E segue até no outro pique. Ok? Mesma coisa assim do outro lado. Mesma coisa aqui. Assim. Cortamos os fios. Ficou assim. Agora vamos pegar a outra parte. A de malha. Tá? Lembrando que você pode usar outros tecidos aqui, tá? E vamos arrumar bem aqui em cima. E passar uma costura de fora a fora. Deixando só um pedaço embaixo para a gente virar a nossa peça. Bora lá. É uma peça rapidinha, fácil de fazer, gente. É uma peça que vai para o grupo temático, tá bom, pessoal? O molde que estará lá no grupo temático para a votação no grupo temático desse mês. Aqui, cuida para não costurar asas junto. Coloca as asas tudo para dentro, tá? Então, vamos lá. Vamos começar o ano com essa peça para a escolha do pessoal do temático lá. Vai aí para a enquete, para a votação. Ok? Aqui a gente vai sair fora e recomeçar aqui. Ok? Bora lá. Peça maravilhosa. E rapidinha de fazer. Cuida da asa. Cuida para não costurar asas junto. E bora lá. Olha só. E aqui acabamos. Vamos fazer pique na peça toda aqui. Para ficar mais fácil para a gente pressupontar, a gente faz pique e vira, tá? Olha só. Agora a gente vai pressupontar a peça toda, tá? E já aproveitar e fechar aquele buraquinho que a gente deixou ali. Bora lá, então. É uma peça maravilhosa, né, gente? Para aquele passeio. Se você quiser colocar ao invés de velcro, que a gente vai colocar velcro aqui. Se você quiser colocar aquele fecho de mochila para ficar mais forte, né? Para o cachorrinho não acabar arrebentando, é melhor você colocar aquele fecho de mochila, tá? Aí você vai fazer uma peça mais forte para passeio, tá bom, gente? Ou até mesmo um mosquetão ali nas pontas. Não precisa colocar em cima e embaixo. Você pode colocar ou só no degote ou só na cintura. E ficou assim a nossa peça. Olha só que linda que ficou a nossa peça. Agora vamos colocar velcro. Como eu disse, se você quiser colocar aquele fecho de mochila, fica mais firme. Ok? Fazer uma guia também, né? Combinando com o peitoral, vai ficar chique. É uma peça que você vai gastar bem pouquinho para fazer, gente. Essa é um tamanho 3. Vamos enfeitar, né? Colocar umas pedras, brilhos, pedrarias ou meia pérola. Fica a critério de vocês. Colocar assim as pedrinhas e estará pronta. Prontinho o nosso peitoral de anjinho. Olha só que lindo que ficou. Olha só. Você pode colocar uma sainha também, né? Vai ficar show de bola. Olha só. Aqui. Tanto para menino como para menina. Não esquece de se inscrever aí no nosso canal, gente. Deixar aquele joinha aí para a gente. E compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Esse molde estará para votação lá no grupo temático. Tá? Na enquete desse mês. Mês de janeiro. Então, é isso, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Tchau.